Oi, gente linda! Tudo bem? Cheguei para resolver mais uma questão do concurso do IFPB, edital 334-2013. As 15 primeiras questões se referem ao texto que está no vídeo aqui no izinho. Curte esse vídeo, vai lá, ouve o texto e volta para cá, se for necessário. Tá, minha gente linda, questão número 12. Essa é a parte geral da prova, tá, gente? A prova de português que serve para todos os candidatos, para todos os cargos. Tá? Prova de português. Número 12. Os conectivos ou partículas linguísticas de ligação, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está corretamente indicada entre parênteses. Vou abrir uma exceção e responder primeiramente a certa. É a letra C. Tá? Dialoga com a morte como o Xerazade. É uma comparação. Isso mesmo, tá? Dialoga com a morte e essa atitude que o Xerazade também pratica. Então, compara. Dialoga com a morte como o Xerazade também dialoga com a morte. Esse conectivo como serve é muito próprio para fazer a comparação. Corretíssimo. Letra C. Fácil, né, gente? Vamos ver as outras, então. Por que elas não são corretas? Letra A. Um artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando propõe comprar a cerâmica. Proporção? Não. Não. Isso aí é simultaneidade, né? No momento em que, ao mesmo tempo em que, enfim, não. Tem a ver com a ocasião e não com a proporção. Letra B. Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se. Aqui está dito como consequência. Essa frase está na questão 11, né, gente? E realmente não. É simultaneidade, né? Enquanto significa ao mesmo tempo. Não é consequência, tá? Letra D de dado. Olha para os lados e me confessa que se pudesse... Não venderia nenhuma das impressões. Se pudesse. Tá? Esse C aí que está marcado. E aqui está dito como se fosse finalidade, não é? É desejo, vontade, sonho, né? Letra E. Num dia qualquer, sem que... Está sublinhado sem que... Sem que nada espere e sem compreender o que acontece à sua volta. E aqui está dito como adversidade. Também não é adversidade. Adversidade deveria ter a ideia de adversário. Dois lados opostos. E não. Tá, minha gente? Resposta letra C. Que coisa linda. Essa é uma questão em que você também pode aprender ao fazer a prova. Bom demais. Prova excelente. Muito bem elaborada. É claro. Né, minha gente linda? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. E vai assistir as outras aulas. Por favor. Tchau. Tchau.